Meu Deus e meu Deus, deixa muito, muito like nesse vídeo e na nossa aventura de hoje, o Lombinho é pronto de novo e vem que solta, tá bom, Lombinho? E comenta aí, hashtag, esconde, esconde, para mais aventuras assim! E não esqueça de ativar o sininho aí para receber várias aventuras aqui do canal! Hello, minhas amas e irmãs, beleza? E hoje, mas estamos aqui com mais um vídeo de manhã que é o seguinte, rapaziada, Na nossa aventura de hoje, é isso daí mesmo, eu, mas a minha crush, a minha arroba, vamos estar brincando de esconde, esconde! Então, manos, se por acaso vocês amam esconde, esconde, deixa muito, muito like aí, aquele likezão, likeoso, demorou? E tem um porém, eu vou estar escondendo em um local muito, muito misterioso e eu tenho certeza que ela não vai estar me achando! Então, tipo assim, rapaziada, se por acaso você tem um arroba ou uma crush, tá ligado? Esse é um dos melhores esconderijos para você estar se escondendo, então, bora que bora, é de boinas! E tipo assim, a Lombinha, ela se acha muito assim porque ela sempre ganha no esconde, esconde, e ela acha que ela é a rainha do esconde, esconde no rolê! Só que hoje, eu vou ser o rei do esconde, esconde! Oh, oh, pessoinha do meu coração! É, o que você tá fazendo aí? Eu tô jogando, mas é que é o Lobito? Aí, ó, o Lobito aí tá com fome, você não deu comida pra ele, não? Não, eu não sei. Aí, alimenta ele, mas seguinte, você tava o quê? Você tava jogando aí, Free Fire? É isso mesmo? Tô jogando Free Fire! Olha só, gente! Nossa, você é muito boa! Como é que eu faço pra você ser bom assim? É só você jogar muito igual eu! Ah, entendi! Então, tipo, é, é real isso daí, né? Mas, seguinte, hoje, eu e você, pessoinha, vamos estar brincando de esconde, esconde! E eu já vou logo avisando... E o Mano Lobinho vai ganhar e vai virar o novo rei do esconde, esconde! Vai ganhar nada! Olha só, vou ganhar sim, Zé, vou ganhar, alimenta o Lobito aí que ele tava com fome. Então, seguinte, é, você quer começar escondendo ou procurando? Escondendo! Então, demorou, Zé, se esconde aí, pessoinha, que eu vou contar aqui, eu vou contar até 30! É 2 e 1, 2 e 2 e 30! Tô indo! Achei! 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 2 anos, 2 anos, Zé, eu nem contei direito, calma aí, agora vai pra valer! Olha só, Lobito aí tá com fome de novo! Mas, beleza, vai pra valer agora, viu? Se esconde aí, pessoinha, eu vou começar contando aqui! Dore 28, dore 29, dore 30! Que que é isso? Contei demais, da próxima vez é melhor contar até 20 ou até 10, que dá tempo! Então, calma aí, Lobito! É, cadê a Lobinha? Já sei! Não, não vou fazer isso, não! Eu ia usar o mano Lobito para sentir o cheiro aí da Lobinha! Só que ia ser muita sacanagem, né, rapaziada? Então, calma, Zé! Pelo jeito ela não está aqui no rolê! Cadê ela? Espera, será que tá aqui? Hum... Lobinha! Pessoinha! Ih, ela tá falando! Eu acho que ela não percebeu que já começou esse esconde, ela tá falando! Eu acho que eu já sei onde ela está, Zé! Ela está por aqui no rolê! Certeza, eu escutei a voz dela aqui em cima! Mas, calma, rapaziada! Será que ela se escondeu no nosso quarto? Espero, vou achar agora! E... Achei! Achei você, pessoalinha! Achei! Peguei você! Você nem se escondeu direito! Então, tipo assim, olha só! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando o rolê! Então, vai lá que eu vou me esconder agora! Tá bom, tá bom! Beleza, beleza! Vou se esconder aqui na garagem, Zé! Com certeza que ela não vai vir aqui! Aí! Dois! Vou ficar aqui! Três! Quatro! Pode vir! Quinto! É trinta! Tá bom! É a passagem! Aonde vocês estão, Zé? Nossa, Zé, eu acho que não vai vir aqui não! Não tem uma área aqui não! Onde está? Onde está? Onde está? Eu estou até pensando, Zé! Eu acho que não é! Tipo assim... Nossa, ela tá lá em cima! Ela tá lá em cima! Eu acho que é melhor eu sair daqui! Hum, será que eu saio, Zé? Ah, não! Vou ficar aqui porque... Acho que ela vai vir aqui agora! Calma! Hum, eu vou tentar a sorte! Abre a porta! Calma! Nossa, é a parada! Não! Ah, velho! É muito azar, mano! Não é possível! Como assim? E hoje? Ah... Que que é isso? Você me achou? Foi na cagada! Na borrada! E como é que você tem muita sorte, Zé? Não! Tipo assim, eu achei que você já tinha andado aqui! Aí, do nada! Você viu a minha porta! E eu fiquei bem aqui, escondido aqui! Eu achei que você não ia vir! E você veio, né? Ah, velho! É de rocha! Mas sacanagem, viu? Sacanagem! Mas de boenas! Olha só! Pode se esconder então, que eu vou estar procurando você! Foi sacanagem, porque eu tive azar! Nossa! Tá um a um! Tá um a um! De boenas! Então, dore uma! Dore duas! Dore dezoito! Dore dezenove! Dore vinte! Lá vou eu! É melhor contar até dez mesmo, porque até vinte! Que que é isso? Demorou! Calma aí, Zé! Cadê essa pessoinha? Nós tá aqui! Será que ela escondeu aqui no esconderijo do Mano Jack? Hum! Acho que não! E aqui na coisinha misteriosa da Mano Viru? Não, não, Nina, não! Não se escondeu aqui de boenas! Então, calma aí, rapaziada! Acho que ela se escondeu lá em cima de novo, será, Zé? Ou talvez ela se escondeu aqui na garagem, né? Não é possível que ela se escondeu na garagem que nem eu! Não, não tá aqui! E aqui? Não, Nina, não! Hum... O Lobito ficou aqui, né, Lobito? Mas... Calma, Zé! Eu acho que ela deve estar por aqui! Certeza? Vai! Cadê ela? Ah! Achei! 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 Achei a mana! Lobinha! Achei você, pessoinha! Toma esse peteleco! Eu encontrei! Eu tô ficando bom? Me fala! Me fala! Eu vou dizer que tá ficando muito ruim hoje, porque, velho, você não tá sabendo se esconder! Você simplesmente tava assim, ó! Aqui, ó! Você tava assim, ó! Dava pra me ver! Dava pra me ver! Mas, de boi, Anas, olha só! Se por acaso você não me encontrar agora, eu vou estar ganhando, tá bom? Então, vai lá! Vai lá que eu vou estar me escondendo! Beleza? Olha, tô seguindo você! Pode ir! Tô de olho, ó! Beleza, beleza! Rapaziada, agora que eu vou estar utilizando... Ah, está até aí, rapaziada! Esse é o esconderijo aqui, misterioso, que a sua crush, a sua arroba, nunca vai te encontrar, velho! Olha só, mano! Pode vir! Pode vir! Vem! Aqui você tá! Aqui você tá! Deixa eu ver aqui no esconderijo do chat! Mano, esse esconderijo é um dos melhores! Certeza que ela não vai me achar e eu vou ganhar isso daqui! Hoje eu vou virar o rei aqui do... Do esconde-esconde! Ah! Não tá aqui no esconderijo do chat! Eu acho que tá leite! Ou na garagem, eu vou ver... Lobinha! Acho que ela percebeu que eu tô aqui... Ô, Lobinha! Tá bom, tá bom, não posso fazer muito barulho, senão eu vou acalhar aqui esses esconderijos, né, rapaziada? Ele tá aqui no nosso quarto! Ele tá aqui no nosso quarto! Ai, já sei, Lobinha! Eu tô nessa cara! Ih, ela não vai me encontrar... Ele deve estar no telhado! Rapaziada! Não vai me encontrar de jeito nenhum! Ai! Vem cá aí! Tá! Será que ela não vai vir aqui pro quarto do Jack, não? Pode, tá aqui no quarto da Vilu! Tô vendo? Cadê, rapaziada? Eu não posso fazer muito barulho! Eu tô no quarto da Vilu também! Eu tô no quarto da Vilu! Eu tô aqui nessa casa da Vilu e do Jack! Ih, eu acho que ela tá vindo por aqui, Zé! Nossa, ela passou reto! Ela nem olhou o quarto do Jack direito! Ele tá no banheiro! Também não tá! Ai, mesmo! Tô olhando o quarto do Jack! Eita! Ela tá aqui! Uma moça! Não tá aqui! Deu certo! Deu muito certo, Zé! Que que é isso, mano? Tô de cara! Tô de cara! Eu acredito! Três horas depois... Nó, rapaziada! Já passou um tempão e até agora ela não me achou! Ela já olhou a casa toda e ela tá muito pistora, Zé! Será que ela vai vir aqui de novo? Eu não acredito nisso! Eu já procurei todo, todo, tanto lugar! Mas, seu amigo, isso não pode ser roubado! Você saiu de casa, né? Nossa, Zé! Ela tá achando que eu saia de casa! Calma aí, rapaziada! Eu acho que eu vou... Eu vou sair daqui! Beleza, eu vou sair daqui, rapaziada! É melhor eu sair! Eu vou comer aqui esses cookies que eu vou ganhar mais, pô! Aí, beleza! Ganhei, ganhei! Eu sou o rei do Skod Skod! Ô, pessoinha! Cara de pastel! Não me achou! Eu não sou roubou coisa nenhuma, Pinóquio! Olha só! Lobito quer comer biscoito? Não, Lobito! Não sou, não sou! Você pode olhar aí! Você se escondeu fora de casa, tá bom? Ah, escondi coisa nenhuma! E eu não vou revelar esse esconderijo, porque é muito misterioso! E eu sou o novo rei! Ei! Eu sou o novo rei do Skonde Skonde, Zé! Pode admitir! Ah, mas... A rapaziada aí sabe... Mas... Esse esconderijo aí deu muito certo! Vai ter volta! Hum... Quero ver! Quero ver se você vai ganhar aí na volta do Skonde Skonde! Ó, certeza rapaziada! Pode estar utilizando essa estratégia minha que vai dar muito certo no rolê! Mas foi isso daí! Se por acaso vocês gostarem, deixa aquele likezão! Me segue aí no Instagram que sai na descrição! E lembrando pra vocês que é vídeo novo todo dia! É um canal! Demorou? Lobinha, dá um tchau aí pro povo! Tchau! Fica com Deus! Um grande abraço aí do Mano Lobinho! Falou aí e fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!